A origem da receita é incerta, diz a história que tem ligação com comidas francesas, mas eu vou te contar, viu? O brasileiro adora pavê ou não? Ele ama pavê, com certeza ele ama pavê. Pavê é aquela receita que reúne família, né? Reúne família no domingo, aquela emoção de domingo e tem aquela velha piada, né? É pavê ou é pra comer? Com certeza é pra comer. Mas eu vou te perguntar, a gente tá vendo os ingredientes aqui, a gente pode fazer num fim de semana pra família? Todo mundo consegue fazer uma receita simples? Com certeza, é uma receita muito fácil, vou ensinar pra vocês o passo a passo aqui. É um recheio apenas com três ingredientes, é muito fácil de fazer. E uma chave de ouro, viu? Vou dar uma receita pra vocês que é muito famosa aqui com meus clientes. Eu chamo ou você chama? Eu chamo. Vamos pra receita? Para a nossa sobremesa, vamos precisar de três caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, aproximadamente 100 gramas de leite em pó, um pacote de bolacha champanhe, uma xícara de leite, um pacote de coco ralado em flocos, pêssego e ameixa a gosto. Nós vamos iniciar aqui, a gente vai usar uma panela com fundo grosso, tá bom? Fundo grosso e funda. Por que funda? Porque o recheio vai subir, tá? Então o primeiro que nós vamos colocar é o creme de leite, tá bom? Nós vamos acrescentar o creme de leite. Depois do creme de leite, a gente vai colocar o nosso leite em pó, tá bom? Vamos colocar todo o leite em pó. Depois do leite em pó, nós temos que misturar com o fuê. Por que, Nina, misturar com o fuê? Porque aqui a gente tem que dissolver o leite em pó totalmente. Isso daqui já é uma diquinha, tá? Que eu dou pra vocês. Porque se você não dissolver o leite em pó total, ele vai empelotar. Eu diluí aqui todo o leite em pó e o creme de leite, tá? Ficou nessa textura. Agora a gente vai acrescentar o leite condensado. Aqui a gente vai acrescentar todo o leite condensado. E nós vamos mexer novamente pra misturar todos os ingredientes. A gente tem que misturar todos esses ingredientes fora do fogo, tá bom? Eu vi que você não adicionou nem margarina, nem manteiga. Não precisa, não? Não precisa. Normalmente os recheios tradicionais que o pessoal faz em casa, eles colocam. Nesse não precisa. Por que? O creme de leite já contém gordura. Então não precisa. Agora aqui a gente vai ligar o fogo, tá? Em temperatura baixa, mexendo sempre, sem parar, tá? Agora já deu ponto, tá? A gente mexeu por volta de 20 a 25 minutos em temperatura baixa. Pra você saber qual é o ponto, você vai pegar um pouquinho. Você viu que ele parou e desceu? Esse é o ponto correto do recheio. Aí você pode desligar, misturar aqui um pouquinho, tá? Até dar uma leve esfriadinha. Só um pouquinho, uns dois minutinhos. Polina, eu vi que você deu uma mexida aí, porque não pode criar aquela película em cima. Não pode criar película em cima. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar pra um recipiente de vidro, tá? A gente vai colocar o nosso plástico em cima. Esse aqui é um plástico alimentício. Ele pode ir tanto no calor quanto no frio. Mas se não tiver, você também pode usar aquele papel filme, tá bom? Nós vamos transferir pra cá. Ele vai esfriar um pouquinho. E depois vamos colocar na geladeira. Vamos fazer o seguinte? Eu vou ajudar a Nina aqui, porque... Tá quente a panela? Tá quente. Vamos lá. O nosso recheio parece assim... Nossa, Nina, ficou mole. Não ficou, tá? A massa precisa esfriar na geladeira. Tá vendo só? O nosso recheio tá numa consistência ideal. Saiu da geladeira agora. O filme ainda está aqui. Mas antes de começar a montar, a Nina vai contar uma história interessante, que mesmo nova, é ela que assumiu a cozinha aos domingos. É verdade? É verdade. Aqui é a famosa cozinheira da família. Eu aposentei a minha tia Helena. Ela adora assistir a Record. Eu vou mandar até um beijinho pra ela, que ela vai estar me assistindo. Eu aposentei ela da cozinha. Ela me ensinou todas as receitas de família. Aquele famoso frango cupique que todo goiano gosta. Quem faz no domingo sou eu. Chega de papo e bora montar o pavê? Essa é a textura correta do recheio, tá bom? A gente vai começar a montagem agora. Como falei, né? Essa daqui é a montagem que eu uso para vender. Quem vai fazer em casa, pode usar a sua travessa que você tem em casa, tá? Então aqui tá a nossa bolacha champanhe. Eu vou molhar, tá bom? Não molha bastante também, senão a bolacha vai desmanchar, né? No seu pavê. Agora a gente vai colocar aqui o pêssego e a ameixa. Uma dica pra ficar mais bonito, é lógico. Você vai colocando aqui, ó. Assim, tá? Pra mostrar mesmo o pêssego e a ameixa, ó. Aqui a gente vai colocar o resto de todo o recheio. Por fim, coloque muito coco em flocos e decore com as frutas. Pronto! Tá vendo só? Uma sobremesa linda e deliciosa. A receita é simples, o preparo é super fácil. Tá muito bonita, o cheiro tá espetacular. Eu gosto muito de doce, então vamos experimentar. Mas antes, fica por quanto mais ou menos uma receita dessa, Nina? Essa receita fica em média de R$29,00 a R$35,00. Bora experimentar, então? Vamos! Vou experimentar pra ver se ficou bom mesmo. A Nina vai me acompanhar aqui. Com certeza eu vou acompanhar, porque a gente faz, mas a gente também come e muito, tá, gente? Uma delícia que eu percebi que não é tão doce, não fica doce demais, que a gente enxerga e repulna. Não fica. Todas as minhas sobremesas, eu prezo muito por isso, porque é muito ruim, né? A gente come uma sobremesa que enjoa. Você come duas colheres e já para de comer. A minha, não. A sobremesa que você come, dá vontade de você comer mais e mais e mais. Você não enjoa em momento algum. Ou seja, de doce mesmo, o açúcar aqui é só o leite em pó e o leite condensado. Apenas os dois. O resto é tudo suave mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto